O ENEM é um exame individual que dá uma credencial a todos os participantes acerca do seu desempenho a partir de uma referência das suas estruturas de inteligência e com essa referência ele tem inúmeros benefícios sociais. Não só acesso ao ensino superior, mas esta referência é também uma credencial para o mundo do trabalho. A esse resultado também são associadas outras vantagens como programas sociais do governo, o ProUni e o FIES. Mas acima de tudo ele é um exame da sociedade brasileira.